Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Ninguém de nenhum modo vos engane porque isso não vai acontecer. O dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha apostasia. É o desvio, o desvio. Então hoje há um grande desvio no mundo com respeito à moralidade, com respeito às verdades e na igreja também está havendo um desvio. Na igreja cristã em geral está havendo um desvio. Estão se acomodando ao que é politicamente correto, aos novos, entre aspas, valores e assim por diante. E poucos se interessam, se preocupam com as verdades fundamentais da Bíblia. Hoje a igreja evangélica está indo para o lado da motivação, autoajuda nessa área. Antes que aconteça apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e filho da perdição. O que Paulo está dizendo é o seguinte, essa vinda pública do Senhor que eu falei, Paulo está dizendo para eles, só vai vir depois da grande tribulação. Depois que o anticristo aparecer. Então Paulo está falando de algo específico, da vinda do Senhor depois da grande tribulação. E esse homem da iniquidade que é o anticristo, versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto. A ponte de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E Paulo falou em versículo 5, Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém? Paulo falou, sabeis. Até hoje nós não sabemos o que o detém. Paulo não especificou. Se ele falou para os texalonicenses, mas ele não especificou aqui. Para que ele seja revelado somente a ocasião própria. O que é essa ocasião própria? É a grande tribulação. É a grande tribulação. Daí versículo 7, Com efeito o mistério da iniquidade já opera. Existe algo misterioso, irmãos. Algo misterioso, algo que não se vê, que ninguém nota, mas está operando nos bastidores. É algo oculto. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós não sabemos o que o detém, mas podemos ter alguma ideia. Tem gente que fala que é a Bíblia, que a Bíblia vai ser tirada. Acho isso impossível, a Bíblia vai ser tirada. Os comunistas na China tentaram tirar a Bíblia dos cristãos, queimaram, inclusive, pessoas conhecidas nossas, foram torturadas, tudo para entregar suas Bíblias. Não conseguiram. Então, e hoje a Bíblia tem a Bíblia digital. Outros falaram que é a igreja, que quando a igreja for arrebatada, então, daí, mas nós vimos, que a maior parte da igreja vai ficar. Então, não é a igreja que impede que o anticristo venha. Eu sinto, queridos irmãos, é o efeito da palavra de Deus, é a credibilidade que as pessoas dão para a palavra de Deus. Hoje, o que segura ainda a humanidade, põe alguma restrição, são os valores morais que ainda tem. Mesmo que não sejam cristãos, mas esses valores morais são cristãos. Vocês sabem, por exemplo, nos Estados Unidos, a Constituição Norte-Americana foi baseada na Bíblia, mas hoje, eles estão tentando sair disso, se livrar disso. Hoje, não pode nem orar mais nas escolas, não pode mais orar nos eventos públicos e as coisas assim. Mas pode falar um monte de outras coisas, mas não pode orar. Então, existe uma rejeição com respeito à palavra de Deus. A Bíblia está perdendo credibilidade entre os poderosos, entre os influenciadores, entre os políticos, celebridades, entre os comandantes, entre aqueles empresários fortes, ou seja, parece que quanto mais poder tem, menos querem crer na Bíblia. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, está falando no contexto da vinda do Senhor, na manifestação do Senhor e do seu reino. Prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não, não seja tão educado, insiste, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, doutrina é ensinamento. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão os ensinamentos saudáveis, a moralidade, a piedade, uma vida cheia de Deus, uma vida de amor, uma vida de temor e tremor diante de Deus, eles não vão suportar mais isso. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, todo mundo fala o que os outros gostam de ouvir. Pessoas vão perder a convicção pessoal, então, o que você quer ouvir? Então eu vou falar o que você quer ouvir. Tudo falsidade, tudo mentira e é isso que ocorre hoje na mídia, na mídia, no meio político, no meio empresarial, todo mundo só fala coisa para agradar os outros, se ele crê nisso, não crê, não tem nada a ver. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. É o que está acontecendo hoje. A única verdade que eu conheço é a Bíblia. Essa é a verdade absoluta, mas as pessoas estão recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas? Ah, no tempo de Paulo já tinha isso. O que é fábula? São os fake news. Fake news. As notícias falsas, notícias inventadas, tem um monte de coisas inventadas aí que as pessoas acreditam como se fosse verdade. E muitas mentiras faladas pelas autoridades, pelos poderosos, pelos fortes, são tomados como se fossem a verdade. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. A tendência é as pessoas se envolverem cada vez mais com essas fábulas, com esses fake news, notícias criadas e inventadas para enganar o público, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Quem faz essas coisas, quem determina as leis, hoje, são homens desviados da verdade. Essa é a tendência do tempo do fim, irmãos. É a tendência do tempo do fim. Esse mistério já está agindo. Paulo falou para Timóteo a exortar a liderança da igreja lá. Isso até pode afetar a igreja, por isso que, queridos irmãos, essa palavra é para nós. Quando eu estava de viagem rumo na Macedônia, eu te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas. Quem são essas certas pessoas? Lideranças da igreja, a fim de que não ensinem outra doutrina, não ensinem outra coisa. hoje, irmão, nós temos a palavra fundamental, temos a palavra profética, temos a palavra que o Senhor está nos falando. Não vamos nos ocupar com outras coisas. Não vamos. Não temos nada contra, muitas coisas que tem aí fora. Mas vamos, irmãos, vamos valorizar o que o Senhor nos deu na igreja. Vamos valorizar. Nem se ocupem com fábulas de genealogia sem fim, com os fake news, notícias aqui, notícias ali, que antes promovem discussões e não promovem o serviço de Deus na fé. O serviço aqui é a economia. A economia de Deus. Esse termo, se você está participando pela primeira vez ou você é novo nas nossas transmissões, é um termo muito especial que Deus nos mostrou. Está na Bíblia, só que ninguém traduz dessa maneira no português. É a economia de Deus, que significa o plano universal, o plano macro que Deus preparou para mim e para você. E nós estamos inseridos em algo muito maior. Isso se chama a economia de Deus. Assim como a economia de um país. É algo que leva o país inteiro para frente. Deus tem um plano para todos nós, para o seu povo. Esse plano se chama economia de Deus. Então, essas fábulas, genealogias, sem fim, só prejudicam e não nos levam a promover a economia de Deus, mas só promovem discussões. Então, o que nós precisamos é ter essa visão governante. Então, essa visão governante, a palavra de Deus, a direção, é o que ainda está segurando as coisas. Então, nós hoje precisamos falar a palavra de Deus. Mas vai chegar o dia em que não haverá mais restrição. Ninguém mais vai querer saber de Deus. hoje existe ainda certo temor de Deus e isso que restringe. As pessoas ainda têm certa consciência, mas vai chegar o momento que os valores morais vão desaparecer totalmente e a pessoa nem vai mais ouvir a sua consciência. E daí, o que vai acontecer? O anticristo vai aparecer. o que vai acontecer? O que vai acontecer? A sua consciência é a consciência não vai acontecer. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Obrigado.